Luar E ao frescor da brisa Areia que visavas Prata úmida fria O ar serenava Tu eis de marfim Unhas de mandarins Frágil nobreza em si Só sei que tens Olhos de querubins Quero ter-te sempre em mim Nosso amor não vem da serpente Meu medo é o medo que sentes De entregar o teu coração Olhe pros olhos ardentes Contas na cara da gente É luz em alegria Da nossa paixão Tu eis de marfim Unhas de mandarins Frágil nobreza em si Só sei que tens Olhos de querubins Quero ter-te sempre em mim Teve que te dê Que te dê Que te dê Quero ter-te sempre em mim Que te dê Que te dê Nosso amor não vem da serpente Meu medo é o medo que sentes De entregar o teu coração Olhe pros olhos ardentes Contas na cara da gente É luz em alegria da nossa paixão Tu és de marfim Unhas de mandarins Frágil nobreza em si Só sei que tens Olhos de querubins Quero ter-te sempre Oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh 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 oh